Música Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui de novo pra gravar mais um vídeo pra vocês E dessa vez o vídeo de hoje vai ser uma coisa super legal Vai ser um cofre no formato do Dobby E o mais legal que esse cofre eu fiz pra Gabi Gratibol Com certeza vocês já conhecem, porque o canal dela é super legal, pessoal É um canal de DIY também Tem muitas coisas interessantes lá, ela faz diversos DIYs Ela é uma fofa, ela é muito simpática Então se vocês não conhecem o canal dela, vai lá conhecer Porque vale a pena Esse cofre, pessoal, é muito fofinho Eu fiz com o corpinho do Dobby, ficou bem legal, bem divertido Eu tenho certeza que vocês vão gostar Já aproveitando, vou avisar pra quem não sabe, pra quem tá por fora Que eu criei uma página no Facebook Então eu convido vocês pra curtirem essa página Porque eu posto diversas fotos por lá Quando sai vídeo e tudo mais Algumas novidades, técnicas de artes que eu descubro Eu posto tudo lá, compartilho tudo lá com vocês Então pra quem não curtiu essa página, vai lá curtir Chega de papo e vamos ver logo como é que faz isso aí Segue aí a lista de materiais E você vai precisar de Tintas Arame Biscuit Cola branca Estilete Cola quente Bloco de isopor Lixa Papel craft Palitos de dente Tesoura Cegueta Papel Paraná Papel Paraná Tecido E pincéis Bom galera, desenhe o corpinho em um bloco de isopor Depois, segue com a cegueta Em seguida, redonde as bordas com estilete Depois, é só lixar Feito isso, empapele tudo com papel craft e cola branca Depois de seco com o biscuit, modele os olhos, nariz e a boca Modele também a testa, fazendo marcas de expressão Não esqueça de sempre estar ao lado uma imagem de referência Ajuda muito Modele também as orelhas Se precisar, alise com a água Para os braços, eu usei pedaços de areia Depois, só cobri com biscuit Feito isso, modele as mãozinhas também Depois, é só cobrir o corpinho com biscuit Depois de tudo seco, pinte tudo com tinta acrílica Para a base, eu usei papel paraná Risque o retângulo e depois recorte Eu também fui cortando as laterais do retângulo Faça isso dos dois lados Dobre tudo depois Para que depois você possa retirar o seu dinheiro Corte um quadrado no meio do retângulo com o estilete Fazendo isso, une as duas partes com cola quente Para o fundo, recorte um círculo e cole também Agora é só empapelar isso aí Não esqueça de empapelar a parte interior do cofre também Agora, recorte um outro círculo no papel paraná Faça uma risca e corte com o estilete Agora é só colar a tampa com cola quente E por último, finalize com empapelamento também Depois de tudo seco, vamos fazer um acabamento de pedra nisso aí Preencha tudinho com biscuit Depois de tudo seco, pinte tudo com tinta acrílica Agora, com a ajuda de palitos de dente Cole o Dobby na base com cola quente Agora é só cortar os tecidos e vestir o seu Dobby E é isso aí galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ficou mega legal, gostei bastante Espero que a Gabi também goste, né pessoal? Então vamos torcer pessoal, vamos torcer comigo para ela gostar Eu convido vocês para me seguir, para me adicionar no Snapchat, no Instagram, no Facebook Então não esquece, eu vou deixar tudo aqui do lado do canopelo Eu vou deixar tudo aqui linkado também Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo Que me ajuda pra caramba É isso aí pessoal, um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau! Aqui de novo, voltei aqui Depois de muito tempo eu recebi um presente pessoal Também recebi um presente da Gabi Da Gabi Gratival, estou super feliz Eu estou super ansioso para saber o que é Eu não vi ainda, pessoal, vou compartilhar junto com vocês E a gente vai abrir agora Gente, a Gabi é muito caprichosa Ai meu Deus Opa! Amei, amei Gabi, estou muito feliz Que lindo, gente É uma luminária, como vocês podem ver Olha só Daí tem mais coisa aqui Que capricho Que lindo Meu Deus Nossa, Gabi, muito obrigada Estou muito feliz Vou pendurar ali na minha parede Vai ficar muito lindo E também veio esse chaveirinho É um colarzinho Que lindo Olha só que lindo, pessoal E é isso aí pessoal Estou super feliz Vou me ajeitar aqui Vou arrumar aqui o meu quarto Com os meus presentes Que eu amei Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti